Fala galera, trazendo aqui um vídeozinho curto para você pegar como que faz os últimos dias para pegar as gemas finais aqui do evento de restauração dos componentes de pintura mecânica, colocar as engrenagens na posição, espero que tenha pegado suas gemas, que o vídeo tenha ajudado, deixe seu like aí para fortalecer o canal e o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, um forte abraço do Xande, um agradecimento a Mod Nezuko que fez esse vídeo e até o próximo vídeo, um abraço! Falou! Tchau! 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 Tchau!